Olá não olhadoras para cima, olá não olhadoros para cima, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje é dia de falar sobre uma investida da dona Netflixons com um elenco estelar e que chegou fazendo muito barulho com sua história sobre o fim do mundo que faz correlações com algumas situações que a gente vive hoje. Foram duas semanas só se falando nisso e eu me esquivando pra não tomar spoiler, mas agora eu vi. E finalmente eu posso fazer parte da conversa. Espero que vocês ainda estejam dispostos a me ouvir, então apenasmente simbora. Se olhar pra cima o pomba mira na cara, não pode olhar pra cima porque o filme tá passando na frente? E se olhar pro lado quem tá passando é o bonde? Tudo isso e muito mais agora. Dois astrônomos descobrem que um cometa de proporções apocalípticas tá vindo bem na direção da Terra e tentam alertar a humanidade e convencer as autoridades a tomarem alguma providência pra desviar a rota do dito cujo há tempo. Mas eles precisam lidar com tanta estupidez que o negócio fica de fios. A essa altura do campeonato não é nenhuma surpresa que, não olhe pra cima, se trata de uma ridicularização crítica à atual onda de negacionismo. E na verdade não precisa nem ver o filme todo pra chegar nessa conclusão. Com 20 minutos, quando os astrônomos tentam comunicar a seriedade do problema e são levados com escárnio pela presidente e pelo chefe de gabinete, que é seu filho, isso já fica muito mais do que claro. Daí pra frente a ideia não para de ser reforçada, com a mídia não dando importância e parte da população duvidando da ciência pra apostar suas vidas em ideias estapafúrdias de políticos ineptos e bilionários que prometem salvar o mundo, mas pondo ele em risco pra enriquecer um pouquinho mais. Então não tá muito óbvio do que esse filme trata e pra quem ele aponta seu sarcasmo. Assim como é óbvio quem tá certo e quem tá errado. Porém, assim como muitos personagens não conseguem enxergar a obviedade que grita e ulula na cara deles e teimam em não olhar pra cima pra continuarem se negando da verdade, o que parece um absurdo muito grande, aqui na Terra de verdade, muita gente também tá com uma dificuldade extrema de enxergar o óbvio, mostrando que os absurdos da realidade não são tão longe dos fictícios. Até a mensagem do filme, que é tão óbvia, tá sendo distorcida. E dentre outras várias associações que a gente pode fazer com Não Olhe Pra Cima, a mais instantânea é com a situação que a gente tá passando no momento com a Pandemics diante de líderes e indivíduos que parecem estar do lado do vírus. Pois em relação a qualquer recomendação científica, eles se empenham pra fazer justamente o contrário. Pois é, só que o roteiro de Não Olhe Pra Cima foi escrito em 2019, antes mesmo do coronavirus explodir. E ainda que a gente pense que o diretor roteirista Aaron McKay criou uma obra profética, a gente precisa lembrar que o negacionismo da ciência não nasceu com a Pandemics. Antes dela, os cientistas, em consenso praticamente unânime, já penavam pra serem ouvidos e entendidos sobre um outro problema tão grave quanto o aquecimento global e as mudanças climáticas. E esse sim foi o tema que serviu de inspiração pra esse projeto. Claro, Aaron McKay também pode ter incorporado alguns elementos típicos do terraplanismo e de outras teorias da conspiração, como aquela que defende que a humanidade nunca foi à lua. A gente pode ver esses toques se refletindo na frustração do cientista quando ele estoura, dizendo que existe um cometa sim porque eles viram, tiraram até foto. E conclui se perguntando... Além disso, como o filme também levou um tempo pra sair do papel, por uma dessas ironias do destino, veio sim o coronavirus, que expôs na prática os perigos e os malefícios do negacionismo da ciência, o que os especialistas tanto anteciparam e tentaram prevenir. E com esses acontecimentos recentes, o cineasta também teve a oportunidade de atualizar seu roteiro com novas situações que, por mais esdrúxulas que pudessem parecer quando ele finalizou a primeira versão do roteiro lá em 2019, hoje elas não parecem mais tão inacreditáveis assim. E creio que seja por isso que a trama de Não Olhe Para Cima foi tão familiar com o momento que a gente tá vivendo. Inclusive, não tem como a gente não encontrar certas similaridades com o cenário brasileiro também, quando a título de exemplo, uma anestesista é indicada pro comando da NASA e ela só é afastada do cargo pra assumir a culpa por uma falha do governo. Assim, não tô dizendo que o Aaron McKay se inspirou no absurdo roteiro que é a política brasileira. Mas ainda que sejam coincidências, não tem como a gente não perceber as correlações e se identificar. Então, ao acoplar tantas ideias sobre o assunto, Não Olhe Para Cima se confirma como uma baita compilação das mais variadas imbecilidades atuais que fazem com que muitas pessoas não se importem com o que os especialistas têm a dizer, se neguem a enxergar o óbvio e prefiram teimarem e acreditarem em idiotas e ou oportunistas que tiram ideias inventadas por seus furicos durante uma diarreia severa. E o roteiro não apenas fala disso, mas também encontra espaço pra comentar sobre a futilidade da vida de artistas ganhando mais destaque do que assuntos de real relevância, ou em cima do murismo de quem finge uma superior isenção apenas pra não se queimar com ninguém. E, em geral, dá pra notar um tremendo esforço do autor pra exaurir ao máximo o tema alvo da sua crítica, disparando acidez pra todos os lados. Porém, eu acredito que seja uma trama que pega circunstâncias e reações que cabem de um jeito mais próprio em temas como aquecimento global, pandemia, teorias da conspiração delirantes, e derrama tudo na temática do fim do mundo via cometa. E isso pode fazer a gente sentir certos estranhamentos. Afinal de contas, um cometa em direção à Terra é um problema objetivo, direto, urgente e catastroficamente decisivo. Desse jeito, a pressão e os esforços pra tornar o assunto público não seria apenas de poucos cientistas. A população global não ficaria tão inerte. A mídia não ficaria insistindo em vender isso de forma otimista, mas ficaria se deliciando no sensacionalismo. E, principalmente, apesar dos estadunidenses sempre se acharem o centro do mundo, faz muita falta aqui a inclusão de outros países. Eu sei, talvez tenha sido o intuito do roteiro fazer isso, afastar os outros países, pra talvez trabalhar mais no campo da sátira de filmes catástrofes. Só que isso acaba misturando as coisas e diluindo a mensagem principal, já que o foco da crítica não são filmes catástrofes, é a situação de negacionismo atual. E assim, mesmo que não olhe para cima se dedique a um caminho pouquíssimo físico, mas totalmente focado nas ideias, reúnam um elenco super premiado, exibam a pretensão de crítica social inteligente, e na contramão de comédias assumidamente mais escrachadas, almejem um maior refinamento no humor, usando até uma montagem propositalmente elétrica, antecipando o corte ou usando inserções e anotações no meio das falas, tudo pra favorecer ao clima irreverente e intensificar a sensação de atrapalhamento e atropelamento que os protagonistas estão vivendo. Ainda assim, o filme tem uma trama que apela a atalhos bobos, cria brechas difíceis de engolir, e desse jeito acaba não zombando de filmes catástrofes pipocões previsíveis que só estão interessados em proporcionar um entretenimento despretensioso, acaba se aproximando deles, mas sem oferecer a parte do espetáculo pipocão. Mas, apesar disso enfraquecer relativamente o filme, obviamente não tira seus méritos como uma obra debochadamente pessimista. O humor do filme não faz com que ele seja risível ou gostoso de assistir. Na verdade, até pra encarar esse filme como uma comédia eu tenho dificuldade. É crítico? Certamente. Sacástico? Satírico? Debochado? Ácido? Sem dúvidas. Mas isso faz dele uma comédia diferente, de um tipo azedo, amargo, que não busca o riso, mas tenta dar um puxão de orelha no público. Tá aí. Não olhe pra cima é como alguém dando um esculacho com um sorriso na cara. Por mais que você note um certo bom humor no tom, o conteúdo da mensagem não é pra divertir, mas pra te mandar a real de um jeito que te deixa aflito, angustiado e possivelmente até irritado. Eu mesmo super compartilho da frustração dos cientistas aqui do filme. Quando o personagem do DiCaprio perde a compostura e grita Eu pude me ver nessa situação, pois constantemente me faço essa pergunta e até hoje não achei uma resposta otimista não. Bom, aproveitando que a gente tá falando do DiCaprio, que composição suplime. O ator continua mostrando sua versatilidade ao se transformar por completo nas figuras que dá vida. Aqui, além dos toques de personalidade na voz e nos trejeitos, nada tira dele as credenciais de astrônomo com autoridade no assunto de seu estudo, mas sem jeito nenhum com divulgação científica. O que é uma crítica pertinente também que o filme faz aqui, que cientistas têm uma dificuldade muito grande de se comunicar com o público em geral. Ah, sem falar que o ator ainda domou com maestria as curvas dramáticas do seu personagem. Já que a gente tocou nesse assunto, eu confesso que eu fiquei dividido com a fase deslumbrada com a fama do personagem. Por um lado, parece desviar demais do foco da trama, que já tava bem extensa, e isso não parece acrescentar ao assunto principal. Por outro, eu entendo o intuito de humanizar o personagem e de mostrar que o cientista homem se beneficiou enquanto a cientista mulher foi escanteada. Apesar de que se o filme teve o intuito de fazer essa crítica, eu creio que não se saiu tão bem como a encomenda, já que o maior motivo pra Katie D. Biaski ser escanteada foi o fato dela ser afrontosa demais. De uma forma até inverossímil, pra falar a verdade. Porque qual a necessidade de desafiar e ofender cara a cara as principais pessoas de quem ela precisa da colaboração? E sobre a performance da Jennifer Lawrence, é convincente nos ataques de irritação, de angústia, de desespero, de falta de esperança, mas nem tanto nas tentativas de choros cômicos. O que fazia com que a personagem dela sofresse alguns desequilíbrios tonais. Rob Morgan apresenta um doutor Oglethorpe que não impõe muito respeito, mas ao menos dá uma sensação de conforto vê-lo em cena. Meryl Streep compõe uma espécie de Trump limpinha. Jonah Hill é um completo pamonha, mas parece absurdamente incrível pelo tanto que ele lembra um certo vereador federal brasileiro. Já o personagem de Mark Rylance é um irritante mistura de bilionários famosos. Irritante sim, mas perfeito pra suprir as necessidades da trama. Assim como Kate Blanchett e Tyler Perry também são. Ron Perlman talvez seja o que melhor se saiu dentro da comicidade do projeto. Seu personagem carrega aquele humor absurdo de constrangimento típico de The Office e foi o que mais perto me fez chegar de um riso. Não, minto. Ele me arrancou sim uma boa gargalhada quando atira no cometa gritando Você nunca vai me pegar vivo! E pra fechar o elenco principal, Timothy Chalamet entra com aquela função de continuar dando alguma interação pra personagem da Jennifer Lawrence quando ela é escanteada e pra ela não ser esquecida. E aí pra ele não ficar avulso, o texto reserva a ele um breve comentário sobre a fé sem a necessidade de religião e tals. Gostei de Não Olhe Para Cima? Gostei. Gostei até bastante. Apesar de ser uma comédia que mais amarga e angustia do que faz rir, tem uma mensagem importante que sempre vale ser frisada, por mais que alguns estejam teimando em inventar interpretações delirantes. E mesmo que o paralelo de aquecimento global não sincronize tão bem com o fim do mundo via meteoro, não dá pra gente descartar os valores de boa parte das alegorias e o esforço do autor pra esgotar as possibilidades do cenário nas mais variadas frentes. Ficou sim, faltando um pouco mais, mas seria injusto dizer que o que tá aqui não presta. Presta e presta muito. E que bom que esse filme caiu no gosto popular e tá atingindo bastante gente. E essa é a minha reação enquanto assiste ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau. E aí, você tá assim? Ou tá assim, ultimamente? Confesso que eu ultimamente tô andando assim mesmo. Quer dizer, eu mudei de ideia. Pode voltar, meteoro. Volta. Onde diante é que você veio lá?